O Cruzeiro saiu na frente e venceu a primeira partida contra o Atlético Paranaense. A Raposa vai jogar pelo empate na partida de volta em Curitiba. Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão. No início, o toque de bola do Cruzeiro envolveu o adversário, com a equipe mineira saindo fácil. Aos 26 minutos, Jackson pela esquerda avança rápido, passa pela zaga e centra rasteiro. Fábio Júnior completa para o gol. Cruzeiro 1 a 0. Sete minutos depois, Ricardinho cobre escanteio. Jackson na jogada, ajeita e chuta. Gustavo tenta atirar e acaba marcando contra. Cruzeiro 2 a 0. 35 minutos, Luizinho Neto na cobrança de falta. Kleber, emenda de primeira, fazendo o gol do Atlético Paranaense. Com a marcação forte dos dois lados, a partida acabou se resumindo às jogadas de Jackson pelo meio. E o placar do primeiro tempo foi mantido. O lateral Zé Maria, vaiado pela torcida, se irritou e foi o destaque negativo. Final de jogo, Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 1. Com certeza vai jogar lá mais tranquilo, não precisando correr atrás da vitória. E esse gol aqui fora é importante. Então agora é buscar a vaga em casa.